Ué, cadê a sua Zinova? Putz, tá mesclado com essas outras merdas? Aff Cara, que porra é essa no meu rabo? Nossa, tem um rabo do Pidi Oto, velho? Eu nem lembrava disso Isso é um rabo do Pidi Oto? Que feio, vou tirar essa burra Poin Errã? Que errã? O que, mano? Tirando? Segunda temporada de Fall Guys? Respeita a minha história Senhora, mas tô torto aqui Meu Deus, vim empurrar Oh, Pidi, não! Pidi! Meu Deus, vim empurrar Meu Deus, esse jogo Meu Deus, vocês perdem nessa... Meu Deus, pera Eu perdi? Eu perdi Meu Deus, meu Deus, abacalharam o rolê Pera, pera, o push, o push, o push, o push Empurreu, empurreu, empurreu Vocês perdem nessa fase como, Rosário? Vocês estão malucos Eu tô vendo algumas imagens de fase nova, mas parece que tem pouca What the hell? Eu esperava que ia ser 10 milhões de fases novas Galera, eu joguei anos de WoW e PVP, velho Esse é o mapa perfeito pra mim, velho Eu jamais vou perder nessa fase Só quatro fases novas? Sério? Nossa... Sério? Nossa, se é só quatro fases novas, eu já vou fechar e vou pro Genshin Impact Já vou pro Waifu Simulator lá, mano God Gamer Respeita-me isso Travou, alô? Lag? Aquele lag ali foi foda, hein, velho? Começamos lagando aqui, velho O problema é complicado, velho Aquele começo pra dar um gás ali, né? Pra deixar um pouco mais favorável aí Porque tá muito desfavorável pros meus oponentes Porque a gameplay é muito elevada aqui, Rosário Vocês não tem ligado, vocês não tão ligado Não tem como não, velho Olha o olhar de design, galera Quatro anos, galera Quatro anos de curso Olha o pulo Olha o pulo pra dar vantagem de velocidade Olha, eu nem olho Vocês olham? Eu nem olho Olha aqui, Rosângela Olha aqui! Você tem que olhar atentamente aos obstáculos, Rosângela Pode ser perigo Lag? Pera aí, isso aqui é impossível? Alô? Calma Não, não tem como vocês perderem nessa fase, velho É impossível Olha lá, desce o bagulho Vai dar as boas Meu Deus, não tem como vocês perderem numa fase Tem essa, velho Não tem, velho Tá esperando a primeira oportunidade pra voltar pro mundo das drogas Nossa senhora Meu Deus Tudo bem Tudo bem, tá tranquilo, galera Tá tranquilo Tá tranquilo Meu Deus, não tô tranquilo não, velho What the fuck, velho Porque meu cara não sabe subir, velho Meu cara é tetra... Tudo bem, galera Esse é um jogo de tempo De parcimônia Velocidade Tranquilidade Habilidade What the hell? Boa O pessoal tá subindo, ó Se agarrando O pessoal é esperto, velho Ok 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 Jogo de parcimônia Habilidade Crueldade Velocidade Design gráfico Meu Deus do céu Você tá de sacanagem comigo Meu Deus Levanta a pamonha desgraçada, velho Mas como? Por quê? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Calma Calma Sem estresse Let's go Vou fuder esse cabalo Valeu Falou trouxa Vocês perdem nessa fase Essa fase eu já vi Que os jogadores São bem ruins nela Então Não tem como Eu perder nessa fase Precisão Coagulação Ventilação Isso é muito caótico Isso Eu tô tentando segurar Alguém A senhora Eu tô tentando segurar Alguém ali Mas é muito caótico Essa porra, velho É difícil entender O que tá acontecendo Tentar aloprar ali Mas é complicado, velho Mas eu tenho a visão Treinar no Design Gráfico, galera Não tem como Um jogador Ácido Como eu Tomar ali Uma rabetada Daquele bicho patético Pô, louco O que que é isso? O cara já é profissional Da brincadeira Eita, deu uma caída Pra esquerda aqui Problemática Mas tá tranquilo Olha, essa fase é muito fácil, velho Como é? As pessoas perdem Nessa fase Mas como? Olha o cara lá morrendo, velho Patético Meu Deus Os anjos Ele mordeu Saiu o som Acho que se liberassem Para a galera Criar fases Tipo o Mario Maquê Esse jogo decolava Também acho Mas eles precisaram Eu criar uma ferramenta Pra isso E isso é o dos quentes Também acho E eu honestamente Acho que Algum game De... Devo errar Um criador de... Desenvolvedor de jogo Aí Já tá fazendo isso Nesse momento Já É um ótimo ponto Ah, meu Deus Porque eu não sei pular Porque meu cara Não sabe pular Meu cara Não sabe atrapalhar Galera Isso aqui Que eu tô fazendo É de propósito É pra atrapalhar Os jogadores Ali, velho E no final das contas Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o... Eu tô conseguindo subir Mas aqui é o mestre Do... P... 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 Meu Deus do céu Ok, calma Eu não sei andar mais Nesse jogo O bagulho tá vindo Calma Respira O que tá acontecendo, mano? Uma boneca de espuma, velho Que foi isso, mano? Uma boneca Tem lepra no pé, velho Que foi isso, mano? Porque ele caiu Igual um... Um salame Um presunto morto Ali, velho Que povo é essa? Meu Deus Calma Mestre do... P... 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 Calma Chegou um saci Chegou um saci Chegou um saci Meu Deus Ok, calma Pó Uh 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 What the fuck, mano? Eles mudaram a dinâmica do jogo Será de alguma coisa, mano? Uh Calma, galera Speed run Rosângela Aqui é Speed run O mestre do PVP O cara nem viu Da onde veio essa bala É Respeita, maluco Respeita o lobo Uh Uh Galera, calma Calma, mano O ganso Tá travando o FPS Aí, velho Não tô conseguindo jogar direito, galera Tem que tirar o ganso aí, velho Antes não pesava nada Agora esse rabo Está atrapalhando Meu Deus, mano Aquela água bateu na bunda Umas duas vezes, velho O Cropênis nasceu Bora, time Bora Nossa senhora, mano O que é isso? As bolas estão muito rápidas, velho Mano, a mecânica do jogo mudou bastante mesmo, mano Foi aquele patch que fizeram Atrás Tempo atrás, né Bora, 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 bora Bora, azul, bora, azul Bora, azul, bora Bom trabalho, bom trabalho, mano Mas olha a musculatura do meu time, velho Olha a musculatura minha aqui, velho Se liga no muque do lobo, velho Se liga, velho Continua empurrando essa porra, velho Continua Ninguém me para, não, velho Ninguém me para, não Eu paro Eu paro Aquele amarelo Eu paro Eu paro Meu Deus A musculatura Como faz você mandar a frase? Eu mando um ISP pra mim Com a frase que você deseja Que eu leia em voz alta Para encerrar a stream Que porra é essa? Pera, o que eu estou acontecendo aqui? Eu não li as regras Eu não li as regras Droga Nossa, como é que vai ali em cima, velho? Isso é muito trap, velho Estou enganado, velho Estou meio enganatrouxa aqui, velho Nossa senhora Meu Deus Piedade, meu senhor Meu Deus Meu Deus Eu nem sei subir ali no meio Dá para subir por aqui? Dá para subir por aqui? Oh, sim Sai fora Bora, bora, bora Caralho Meu Deus Não Não Nossa Gostei dessa fase Achei da hora Mas, nossa Estava muito perdida Nossa, não deu certo a estratégia aqui não Está de novo Empurrei Ah, é verdade Essa porra não está empurrando tanto mais, né Esqueci disso Uh Ah, gente Como é que ele faz? Desconsertar uma coisa Não, não, não Bem, whatever Estou testando uma coisa Estava vendo um speed run Não devia estar brincando nessa fase, né O pessoal é a segunda fase Eu vou perder aqui, velho Estou comendo bola Estou achando que estou todo, todo Mas vai ser difícil Boa corrida, boa corrida Boa recuperação, boa recuperação Nossa, boa viagem Boa viajada minha Meu Deus Vou perder porque eu viajei Ah, mudaram essa aérea E essa impressão minha Mas, cara Oh 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 Vocês perdem nessa fase, Osano Oh Se liga, velho Oh Oh Mudaram a animação, velho Que isso Está muito chique, menino Nossa, mas esse amarelo Está Difícil de chegar Esse amarelo Caótico, menino Valeu, meu irmão Não fode eu não, velho Ok, cara Ok, cara Ok Ok Filho calculadora agora, galera Filho calculadora Puta, o trozinho Tudo bem Tem que aquecer esse bagulho de novo, né, velho Mais tempo que eu não aqueço Hora de concentração Deixa eu me concentrar Ah 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 Uh Uh Ui Ok Calma Cara, não corra Vai com calma Bonita animação nova Separar Separar de mim Daquele troglodita ali Que está vindo correndo com tudo Meu Deus Ele está vindo correndo com tudo Não se quer jeito Puta Que pariu, mano Pessoal Os três caíram, velho É sempre um sediotice Não sei por que o pessoal faz isso Tem concentração Olhar bem ao meu redor É tudo ou nada Para mim Não tem mais para onde ir Vou ter que isolar aqueles trouxas ali do outro lado, velho Estão vindo se matando para cá Oh, meu Deus Eu não isolei bem Ok Um caiu Tem que isolar o troll ainda Puta Que pariu Eu vou ser isolado aqui Meu Deus do céu Esse jogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isolei Isolei Mission Accomplice Agora eu só preciso Ganhar com o que eu tenho Tem mais um cara Trolei o troll O cara está em cima de mim, pelo jeito Preciso dar um pulo Milagroso Oh, shit Tinha como sair dali pela esquerda, talvez? Eu não sei se tinha como sair ali pela esquerda Eu acho que não tinha, velho Mas devia ter algum caminho melhor que eu podia fazer Devia Se não aumentaram a chance de aparecer fase nova Eu acho que aumentaram, velho Você acha que não, velho? Mexendo na animação de tudo, entretanto Está mó bonita as animações, velho Deixou todas as fases mais bonitas Oh, pera Laranja Pera Uva Melancia Uva Melancia Uva Melancia Uva Melancia Cereja Uva Melancia Cereja Uva Melancia Cereja Eu achei que ia enganar alguém, mas O lobinho não engana, velho Banana Cereja Melancia Banana Cereja Cereja Melancia Banana Cereja Melancia Banana Cereja O que? Uva Laranja Percego Melancia Banana Laranja Melancia Você não pode me enganar se eu não sei, seu trouxa Comentário só agora à noite? Essa é a última fase que eu não vi, né? Pegar os ovos e guarde no ninho Essa é a última fase Faz lendário urbano falgais Como? Mas como? Tá, onde é a minha base? Nossa, a base é mó A base é mó defi... Cheio de defesa, what the fuck, velho Que porra é essa? Porra é que você tira as coisas da base? Ah, shit Nossa, tirar as coisas da base agora é o maior trampo, velho Eu vou lá foder o amarelo, velho Nossa, o vermelho não entregou nada, velho Como assim? E aí, amarelo O moço chegou Fica aí com o seu ovo patético aí Eu vou roubando esse por enquanto Ai, gente, velho Alô? Trampo Vou roubar os ovos agora Mano, muito trampo Ahá, trouxa Cara, eu consigo escapar, velho Olha essa fase, o what the fuck é essa fase, velho Oh, patético Oh, patético Tô roubando tudo vermelho, por quê, mano? Nossa, eu se fudei dali O ovo sai voando ali, velho Sai, sai, me solta Patético A defesa Infinita Meu Deus do céu Quem defende aí Bom trabalho, rainha Uááá Pinsei no cara Bom trabalho, time Bom trabalho, bom trabalho Mas cadê a ofensiva? Cadê a ofensiva Avenger? What the hell? Sai, maluco What the fuck, mano? Não tem ninguém pegando os ovos Meu Deus Vai dar ruim isso aqui, galera Meu Deus Meu Deus Tira essa porra daqui Empata Provoga, 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 provoga Nossa Achei zoada essa fase, velho What the hell É mó trampo Tirar e colocar as coisas É muito longe as coisas Achei meio... Acho que dessa fase nova Eu achei essa Bem esquisita Só tinha Pode ser na experiência de sempre Mas mesmo assim é bem esquisito E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.